Música Dia em dia no chão se espalha a ingratidão que me retalha A sorte triste viver sozinho sem ter amor e sem ter um ninho Abandonado por este mundo eu me pausento igual vagabundo No meu ranchinho que é de capim eu sinto frio tem só de mim No meu ranchinho que é de capim eu sinto frio tem só de mim A noite é longa fico acordado pensando em ti e desesperado A lua cheia aclarei o monte base e o rancho e eu desço a ponte No coração eu curto a dor e separa meu de um grande amor Por isto eu choro neste recanto a mágoa triste deste meu pranto A noite é longa fico acordado pensando em ti e desesperado A lua cheia aclarei o monte base e o rancho e eu desço a ponte No coração eu curto a dor e separa meu de um grande amor Por isto eu choro neste recanto a mágoa triste deste meu pranto No coração eu curto a dor e separa meu de um grande amor No coração eu curto a dor e separa meu de um grande amor Obrigado.